Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo, trazendo aqui uma breve reflexão. Gostaria de saber a sua opinião a respeito deste assunto. Vou ler um trecho, um trecho de uma publicação, e eu gostaria que você analisasse e tirasse a sua conclusão. O texto diz assim, Não importa onde vivamos na terra, a palavra de Deus continua a servir de luz para a nossa senda, para o nosso caminho, e lâmpada para o nosso caminho, no caso, no que se refere à nossa conduta e às nossas crenças. Mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Escravo fiel e discreto nesta organização religiosa se refere à sua liderança chamada corpo governante. Então, vamos ler de novo aqui esse trecho, substituindo o termo. Mas, Jeová Deus proveu também sua organização visível, uma empresa religiosa que tem sede lá nos Estados Unidos. Seu corpo governante, composto dos ungidos. Ungido é um termo que significa Cristo. Então, seu corpo governante, composto dos Cristos, com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entenderem e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. Então, além de Jeová ter provido a Bíblia, ele proveu também um corpo governante de Cristos, para dar instrução aos cristãos. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, ou seja, a menos que estejamos em contato com esta organização, com este corpo governante usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Qual é a sua opinião sobre isso? E para você refletir, para te ajudar a refletir, pense em João 14, 6. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, por meio deste canal, por meio desta organização, Jesus disse, Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pense também no fundador desta organização, desta empresa religiosa, que a fundou em 1870. Essa organização e esse corpo governante, segundo esta organização, foi designado por Jesus em 1919. O fundador desta organização, em 1870, morreu em 1916, três anos antes de existir este canal de comunicação. Esta organização começou a existir em 1870. Este canal de comunicação chamado Escravo Fiel Discreto ao Corpo Governante, segundo eles, só foi designado em 1919. Mas o fundador, conhecido como Russell, morreu em 1916, três anos antes de existir o canal de comunicação, o Corpo Governante. Então ele não avançou na estrada da vida, então ele não poderá ter salvação, porque ele não teve contato, ele não esteve em contato com o Corpo Governante, porque este ainda não existia. E todas as pessoas que viveram antes de 1919, não poderão jamais alcançar a vida eterna, porque eles não tiveram contato com o Corpo Governante, que só passou a existir na primavera do Hemisfério Norte Setentrional de 1919, segundo eles ensinam. Qual é o seu raciocínio a respeito disso? Qual é a conclusão a qual você chega a respeito disso? a menos que você esteja, não importa o quanto você leia a Bíblia. Aquele malfeitor que estava do lado de Jesus, não teve contato com a sua organização, não teve contato com o Corpo Governante, nem sabia que existia Estados Unidos, mas Jesus disse, estará comigo no paraíso. E agora Jesus, então, violou tudo isso aqui, porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nem tomou conhecimento de que existia, né? Naquela época de Jesus não existia ainda organização nenhuma religiosa, fundada em 1800 e alguma coisa, sediada lá nos Estados Unidos. Não existia na Bíblia ainda nenhuma citação sobre o Corpo Governante, e nem tem. Não tinha nada disso. Então, aquelas pessoas todas que viveram antes de 1919, incluindo os que eram membros dessa própria organização, que foi fundada em 1870. De 1870 a 1919, são 49 anos. 49 anos da própria organização, os próprios membros não tiveram contato com o Corpo Governante. Portanto, eles também não avançaram na estrada da vida. Qual é o raciocínio que... Assim, a que conclusão você chega sobre isso? Isso aqui realmente faz sentido para você? Tem alguma lógica? Tem como se explicar uma coisa dessa biblicamente? Vamos deixar aí que vocês cheguem às suas próprias conclusões. Fizemos de uma afirmação, apenas raciocinamos. E aí a conclusão fica a cargo de você, que está aí assistindo. Coloque nos comentários, por favor, a que conclusão você chega sobre essa liderança, esse Corpo Governante, que se auto-intitulam os substitutos de Cristo. Os ungidos, os únicos, que são... Eles não permitem que ninguém mais seja chamado de filhos de Deus. Só eles. Eles dizem que apenas 144 mil são filhos de Deus. Os outros, no máximo, com muito esforço, depois de passar pela grande tribulação, depois de passar pelo Armagedon, se sobreviver, passar pelos mil anos, e depois que Satanás for solto, e passar pelo teste final, aí sim poderão ser, talvez, netos de Jeová. Hoje, eles já estão numa posição gloriosa e já são filhos de Deus. São os únicos, segundo eles ensinam, que são chamados de trigo, os filhos do reino. São só eles. O resto todo, inclusive os outros membros da própria organização, que não são chamados como membros do 144 mil, não são trigo. Se não são trigo, são joio. E, ora, se não são filhos de Deus, então são filhos do iníquo. Você vai lá em 1 João, capítulo 5, versículo... De um em diante, o capítulo todo, pode ler. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do iníquo. Se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Se você não é trigo, então você é o quê? Vai em Romanos, capítulo 8, eles ensinam que esse texto se aplica apenas aos ungidos, 144 mil. Porque o próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O texto todo, se você ler, a que conclusão você chega? Está falando sobre ser filho de Deus, 144 mil, ou ser filho de Deus e não guiado pela carne? Será que o texto está falando alguma coisa sobre 144 mil? Alguma coisa sobre esperança celestial e ser rei e sacerdote no futuro? Ou está simplesmente mostrando a diferença entre aqueles que são guiados pela carne, pecaminosa e aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que se esforçam para seguir o que a Bíblia ensina? Leia Romanos, capítulo 8, todinho e veja. E tire suas conclusões. O Evangelho de João, capítulo 1, do 12 e 13, diz, a tantos quantos o receberam a Cristo, depositaram fé nele, a esses ele deu autoridade para serem chamados filhos de Deus. E aí, se você quiser avançar mais um pouco nesse raciocínio, em que momento Jesus ensinou alguma coisa sobre as pessoas pegarem os seus emblemas, representados ali o seu corpo, o seu sangue, a sua vida, no pão e no vinho, passar de mão em mão sem comer e beber e jogar no lixo depois? Tem essa instrução? Aí talvez, na organização, nessa organização religiosa, eles digam, não, você não pode celebrar Páscoa com ovo de Páscoa porque isso é coisa pagã. O que é mais grave? Uma criança inocente que não tem nenhum cunho religioso naquilo que está fazendo ali em comer o ovinho de Páscoa, o chocolate, o coelho, o que seja. Não tem nenhuma conotação religiosa, bíblica, pagã, espírita, etc. Se você quer comer o chocolate e está em família, quer seja na Páscoa, no Natal, em qualquer momento. Uma reunião familiar, um momento alegre, descontração, sem nenhum fundamento religioso. O que você acha que é mais grave? Isso? Ou pegar os emblemas que Jesus disse para comer e beber. Jesus falou para fazer isso. E quem não faz isso não tem comunhão com ele. Vai no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52 em diante, ele diz, a menos que comam da minha carne, bebam do meu sangue, ali na celebração representada pelo pão e o vinho, respectivamente, não tem parte comigo. Qual que você acha que é mais grave? Chocolatezinho, coelhinho, natalzinho, arvorezinha de natal, ou pegar os emblemas que Jesus mandou comer e persistir fazer isso em memória dele e jogar no lixo? Qual dos dois você acha que tem mais gravidade, mais impacto na nossa adoração? Reflita. Será que estamos sendo bombardeados por seitas de controle mental que ensinam um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia? Onde que a Bíblia fala alguma coisa sobre tomar café? Proibir tomar café. O que isso tem a ver com a nossa adoração a Jeová? Chá, preto, não pode. Onde que isso tem a ver? São fundamentos, doutrinas, regras ensinadas por homens. E aí você vai em Mateus, capítulo 15, do 7 ao 9. Hipócritas, Isaías profetizou aptamente a vosso respeito, é em vão que persistem em me adorar. Porque persistem em ensinar como mandamentos ou doutrinas regras de homens, ensinamentos de homens que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. Aí, sobre os assuntos que nós citamos, será que tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A que conclusão você chega sobre esses assuntos? reflita, conclua, analise e decida. Foi um grande prazer. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.